E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aí com o Lipe. Fala aí Lipe. E aí? E bom, eu tô trazendo aí o download da Game Mod do Origem Z. Que a gente cansou de lá. Ele inventou agora de dar base free e colocar suple no servidor. Então não é mais uma versão antiga. E colocou também em tenda full, né? Então não tem mais porque a gente tá gravando lá. Então a Game Mod vai tá aí pra download pra vocês. Quem quiser abrir um servidor, versão antiga, sobrevivência, pode até ter evento. Não tendo base free nem VIP free. É só chamar a gente. Abre com essa Game Mod aqui e chama a gente que a gente vai tá gravando e ajudando na divulgação. Não é isso aí, Lipe? É isso aí. O cara cagou com o servidor lá, né? É, fez uma bosta no servo, irmão. E a Game Mod oficial do Origem Z, porque pra quem não sabe, eu que tinha feito aquela Game Mod. Provavelmente vendo esse vídeo eles vão trocar. Mas essa Game Mod aqui que deu player pra eles, né? Então, quem quiser usar, é o comando pra tenda é barra tenda. É, a tenda de admin, essa daqui. Vem com a Rocket Launcher, vem com... Deixa eu pegar aqui uma coiote. Vem com a coiote, ó. Tudo sem textura. E quem quiser usar essa Game Mod vai tá aí na descrição o link pra download. Eu já tô upando ela. E os ícones ali na direita, é... Tudo o que tava lá no servidor dele. Eu não vou editar nada. Tá até os créditos ali embaixo, Origem Z. É só você remover, nada compilado. Então, foi isso. E o Skype tá aí na descrição do vídeo. Abriu seu servidor, é só mandar o IP que a gente vai tá gravando. Né? Isso aí, Lipe? É isso aí. Então, foi isso. Falou.